Eu escolhi para a lintura de vocês aqui, discutir um pouco, fazer um comentário analítico, um conto que é já de um livro, o Octaedo, do Cotassa, que é um livro muito já tardio. Quer dizer, havia para trás uma longa estrada desde o bestiário, que é o primeiro livro. Se eu falasse esse tom, vocês me ouvem aí? Então, mas para chegar ao ponto e ao Octaedo, que é o livro de 74, é esta edição do original do Octaedo, já havia uma longa caminhada anteriormente. Quer dizer, havia o bestiário de 51, o Finale del Ruego, que era um livro menos bom que o bestiário, porque não avançava tanto e não tinha complexidade que ter um bestiário que aguenta muito a releitura. Eu acabei de reler, é um livro muito complexo, cheio de saídas importantes do plantista, e que anuncia muito caminhos do futuro. Já o Final do Jogo, de 56, tem alguns contos muito bons e notáveis. O A Rolando, que é um conto famoso, e a Contiguidade dos Parques, e, sobretudo, o Final do Jogo, que ele deu como título, e que é um notável conto e que abre muito para o futuro do contista. Depois veio um grande livro, em 59, que é As Armas Secretas, onde está o Perseguidor, nas Babas e o Diabo, que são contos famosos. Depois, Todos os Los Fuegos e El Fuego, em 66, que é também um livro cheio de contos famosos, Autopista del Sur, Senhorita Cora, La Ígla de Melhoria, El Otro Cielo, que é uma obra-prima. Bom, então, temos uma caminhada longa. E até que veio O Octaedro, que é um livro também muito pensado, já da década de 70, em que havia dois contos que ele, particularmente, eu conversei com ele a respeito disso, e que ele chamou a atenção, e que é este que eu vou ler com vocês, que é um conto bastante misterioso por vários aspectos, o manuscrito aliado em um bolsillo, e o Coelho de Gatito Negro, que tem alguma coisa comum com esse, e também alguns mistérios. Como eu disse ao princípio, eu tinha colocado um pouco as questões relativas ao jogo, o acaso e o destino, que era o nosso tema subjacente, que vocês viram funcionando no Borges. No Borges nós vimos a complexidade ali de como é que um conto que fala sobre a multiplicidade do universo e a experiência que se abriu na modernidade pós-guerra, o sentimento de um mundo caótico, de transnacional, de múltiplas comunicações, de informação aumentada, e a experiência reduzida, solitária do indivíduo, e que nós vimos no Yuzun, aquele chinês a serviço da Alemanha e da Inglaterra, a experiência da individualidade complexa no meio, como dizer a multiplicidade do mundo e sobreviver naquilo. E aí vimos como o conto desemboca, na verdade, em uma poética da narrativa, que é uma poética lúdica e que tenta dar conta da multiplicidade labiríntica, do certo caos do cosmos, que é possível imaginar o universo ou a hora com uma ordem encerrada, ou a hora com... E nós vimos como essa poética do Tsui-Pen, que é a poética do labirinto, dos tempos bifurcados, é complexa e tal, e vimos, afinal, que acabamos de uma forma um pouco perplexa, vendo que a própria narrativa continha traços que supunham uma poética explícita do Tsui-Pen, a questão da carta. Ficava em suspenso. Nós não sabíamos se a própria história que nós estávamos vendo implicava em texto circular uma carta que o personagem só vai ler no fim do conto, que é a chave do mistério, do labirinto e do romance do Tsui-Pen, e nós não sabemos se é aquela carta que o espião tem já o princípio do conto no seu bolso e que ele deveria rasgar e não rasga. Uma espécie de flor do Collard, aquela flor que o sujeito que sonha com uma travessia do paraíso, traz ao retornar do sonho e está ali diante dele. Vamos dizer que ali é uma brincadeira, um jogo com o tempo, que no ensaio de outras inquisições ele discute em função do Wells e do romance final do Henry James, The Sense of the Past, se isso aí estava contido ou não no projeto do Tsui-Pen. Se nós estamos lendo já um tempo circular em que um chinês que tem nas suas costas a pululação de chineses e portanto a descendência toda, se ele é também a circularidade de um livro infinito. E terminamos aí, e paramos aí na questão, foi assim, mas ficaram muitas coisas que eu gostaria de discutir com vocês minuciosamente. A ideia de como é que o labirinto é em si mesmo uma narrativa e a ideia do infinito que está em jogo com isso. Não apenas o tempo, mas a questão do infinito, esse infinito negativo, um definido, sempre potencial e nunca atual, e que é uma ideia dissolvente do Borges e que causa tanta perplexidade aos seus leitores, estar na biblioteca, na solidão do indivíduo diante do múltiplo, de uma angústia, uma espécie de angústia pascaliana da solidão do indivíduo no universo. Bem, hoje nós vamos ver uma coisa e nós vimos como tudo isso também partia do Edgar Allan Poe, que aqui nós temos dois descendentes do Edgar Allan Poe. Se vocês estiverem interessados nisso, existe um grande ensaio do Elliot, que está em To Criticize the Critic, que é um livro de ensaios do Elliot, onde tem um ensaio chamado de Paul Avalerie, que é um ensaio muito brilhante. O Elliot foi um grande ensaísta. Em certos momentos, eu mesmo sempre pensei que talvez a prosa seja superior à poesia. E vocês imaginam que ele escreveu o The Waste Land. Mas ele tem uma prosa notável e que é onde sempre se aprende muito. Embora um homem muito conservador, quer dizer, a qualidade, a alta qualidade da prosa e as ideias inteligentes sobre crítica, limites da crítica, função da crítica, o papel da poesia, articulação entre a poesia, a linguagem cotidiana, a oralidade, e tudo isso existe muito no Elliot. E nesse ensaio sobre o Paul é muito importante porque ele trata um pouco dos impasses da linha, dessa linha que é uma das vertentes poderosas da modernidade, que vem do Paul pelos subterrâneos do romantismo, passa pelo surrealismo, entra na literatura contemporânea, está até em certos construtivistas, até no concretismo brasileiro, em algumas das ideias dos concretos daqui, em torno do poema autossuficiente, como um artefato de linguagem, etc. Eu comentei duas das heranças fundamentais do Pena, que estão no Borges e estão no Cortácea, mas no Cortácea com uma especificidade que eu vou comentar em seguida. A primeira ideia é de que a obra de arte literária é uma obra intelectual, é uma cosa mentale, como dizem os italianos, quer dizer, é um projeto intelectual. Foi a primeira vez que isso se colocou nos dois ensaios famosos, a filosofia da composição e o princípio poético, em que ele comenta como é que ele fez determinados textos, no caso da filosofia da composição o cérebro e o poema do corpo. Quer dizer, nós sabemos que, embora talvez seja mentirosa a descrição que ele faz com relação ao próprio poema, que ela é a posteriori com relação ao poema, provavelmente ele inventou o poema e depois inventou a obra sobre o poema, mas, apesar disto, ali há uma concepção de que a obra de arte é alguma coisa imaginada mentalmente, quer dizer, que você constrói intelectualmente. Então, essa é uma ideia que passa para... e que vai levar, no extremo, a ideia de que o projeto pode ser mais interessante que a realização, que é uma ideia das centrais da modernidade e que vai dar lá no Valéry, no método de Leonardo da Vinci e no próprio Cortácia. e na ideia do Mallarmé, da obra de arte absoluta, quer dizer, de uma obra deriva dessa ideia do Poe, a que o Mallarmé também pontuava e traduziu notavelmente em posa. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é de que o poema, que é uma velha ideia, uma ideia aristotélica, como muitas das ideias do Poe, a necessidade de você ler um conto em meia hora, que é de dar estrutura a ser breve, curta. Também essa segunda ideia de que o poeta é, na verdade, o poetesse, ou seja, o construtor de objetos verbais. Essa ideia de que o poema é uma entidade em si mesma, com uma relativa autonomia que muitas dessas tendências levaram ao extremo de considerar como uma autonomia absoluta, como no concretismo. Então, aparece a ideia de que é um objeto total de palavras sem relação com o externo, que tem total em si mesma finalidade. O Eliot discute esta ideia do poema que contém a sua própria poética, quanto mais construído é mais poética de si mesmo e qual o limite disso. E discute este ensaio da década de 40 que está neste livro To Criticize the Critter, de Paul a Valerino. Entenderam? Não cortasse, não cortasse, de novo, essas ideias se repetem, mas o cortasse de uma forma muito diferente do Borges foi um leitor mais minucioso do Paul porque dedicou a ele a tradução, a tarefa do tradutor e passou uma boa parte de alguns anos dedicado às duas mil páginas do Paul. Ele terminou a tradução por volta de 55 e foi publicada pela Universidade de Porto Rico e vocês encontram hoje em livro de bolso todo o Paul que ele traduziu. Como o Baudelaire, ele traduziu o Paul inteiro. Bom, nós sabemos que a tradução é uma das formas mais finas e percuscientes de leitura. A tradução é uma forma de crítica e de leitura profunda de outro autor. Para alguns autores contemporâneos é a maior das coisas a tradução. Quer dizer, a maior leitura. Como, por exemplo, o Italo Carvino que diz isso no ensaio. Quer dizer, há muitos, eu não chegaria a dizer tanto, mas que a tradução é um convívio com as linhas e entrelinhas de um autor, isso sem dúvida. Então, é um modo de interpretar em profundidade notável. E ele passou muito tempo em cima dessas duas mil páginas num período em que ele ficou na Itália com a primeira mulher, com a Aurora Bernardes, que era uma grande tradutora e que ajudou em parte nessa tradução. hoje nós sabemos disso por causa das cartas a uma família Jean-Quierre, que é um livro importante que acabou de ser publicado pela Aurora Bernardes da velhinha e mora em Paris, essa primeira mulher dele que virou testamenteira do Cortázar. Ela publicou pela editora Alfaguara um volume de carta à los Jean-Quierre. E nessas cartas aparece toda a trajetória da tradução do povo. Quanto tempo ele ficou em cima daquilo? E do término disso em 55 e a publicação depois em 56 o que garantiu a vida dele na Itália muito mal hipocamente, mas durante esse período em que ele estava traduzindo essas páginas e foi uma convivência muito profunda com o povo. O nosso conto se chama Manuscrito aliado em um bolsillo, um manuscrito encontrado no bolso, que é quase o manuscrito found in a bottle, que é o conto do povo. Um dos primeiros grandes contos do povo foi publicado em 1831 e ganhou um concurso de um jornal em que o povo publicou bastante em 1833. Em 1833, que é o Baltimore Saturday Visitor, esse jornal, quase tudo publicou em revistas e jornais do tempo, vocês sabem. E dependeu para o conto testes, magazines e periódicos. ou seja, o conto é um gênero literário que renasceu na modernidade, certamente é um contoral anônimo que se perde na noite dos tempos, mas um conto tal como nós entendemos hoje, ele é um produto moderno do século XIX e teve o povo como um dos fundadores. E esta fundação do conto como gênero literário moderno dependeu do veículo e do público que foi um público feminino, sobretudo, as mulheres que ainda não estavam totalmente arrebatadas pelo mercado de trabalho, do capitalismo, que estava já em muito franca desenvolvimento, mas esse público feminino então foi um público das revistas do Blackwood Magazine, do Graham's Magazine, onde o povo publicou a maioria das suas histórias na breve vida que teve. Vocês sabem que o Paul nasceu em 1809 e morreu em 49, 40 anos, e publicou essa coisarada toda, escreveu tudo isso que ele escreveu, essas mais de duas mil páginas que o Portaça traduziu. Bom, o conto se chama Manuscrito Encontrado no Bolso como o outro no Apótalo. Não deixem de ler esse conto que está na coleção do Portaça, é o terceiro ou quarto conto que ele traduziu. e é um conto admirável pela tensão que cria desde as primeiras linhas até a última nós não conseguimos. Tem umas dez linhas que parecem um imbróglio que ele está ali falando de filosofia, de não sei o que e tal. De repente o negócio começa e é uma narrativa de tirar o fôlego como a do Arthur Gordon Pima até a última linha porque é a história de um naufrágio do qual só ficamos sabendo pelo manuscrito lançado numa garrafa. Então se trata de uma narrativa em primeira pessoa em que o herói está morto quando nós lemos o conto. Trata-se de um de uma ou seja aquilo que os francês chamam de apreco depois de ter se dado a coisa é que nós o que leva o nosso o nosso leitor cortassariano a desconfiar também do manuscrito aliado em um morcílio. Vocês que já leram um conto viram que se trata de um conto intrincado de um homem que inventa um jogo macabro macabro talvez seja forte demais mas que pode ser também macabro. Se a gente pensar naquele poço cheio de aranhas então vamos dizer nós não sabemos ele inventa um jogo que deve levar a uma mulher um jogo que se passa no metrô de Paris com um roteiro prévio ele imagina um roteiro prévio e acompanha uma mulher sentando-se diante dela uma mulher que o interessa e começa uma correspondência indireta através do vidro da janela do metrô já que em Paris ninguém olha na cara do outro porque é falta de educação você não pode encarar o outro então vamos dizer que desde o título nós ficamos com uma pulga atrás da orelha para saber o que será que corresponde a gente eu não tenho tempo de analisar isso eu gostaria vocês veem como ele leu em profundidade o conto escrevendo um negócio sobre o metrô em Paris e o conto trata de um naufrágio depois de uma tempestade horrorosa que um hurricane como é que chama um furacão é um sujeito que sai de um porto de java num barco comercial carregado de azeite castanha de repente é tomado depois de um momento de calmaria intensa em que nem um fio de cabelo balança vem um ataque de fúria da natureza de vento ele é arrebanhado por aquela por aquele pela ventania é um barco de 400 toneladas descrito em minúcias como é que é o tonal tal o Joseph Conrad grande escritor marinheiro não é verdade sabia tudo do mar porque passou a vida no mar e lojou a fatura do povo não tem nada errado lá está tudo certo as elizáxias a bujarrona as velas aquela complicação do que é um barco um barco comercial da marinha mercante do século XIX ele descreve aquilo por dentro tal e o sujeito tomado naquilo de repente só está ele ou o sueco na primeira varrida do temporal quer dizer todo mundo é dizimado aí ficam os dois perdidos num barco que é arrastado e de repente a coisa começa a piorar com buracos na água abismos cada vez maiores tal e o barquinho lá embaixo quando ele olham pra cima eles veem um imenso barco de 4 mil toneladas de pendurado sublimemente de pendurado no alto e eles lá embaixo no buraco e aquela coisa tal e de repente muda a coisa ele é lançado pra dentro do barco o dentro do barco só tem velhos um barco estranhíssimo que ele não reconhece e aí só tem aquela velharia ali que eles não sabem de onde saiu aquilo e ninguém olha pra ele ele ali desesperado aquela coisa tal aí ele começa a se esconde e começa a escrever o diário que nós vamos ler tal tal e isso vai numa coisa até o último momento em que ele é tragado numa vertigem circular parece um inferno marítimo de círculos concêntricos e esse barco imenso é aspirado pra baixo numa história vertiginosa de catástrofe então nós estamos diante de uma catástrofe e também no caso do Portaça nós não sabemos se estamos ou não como é que um sujeito escreve um ponto assim bom vocês estão vendo que a história que ele escolheu é uma história no metrô de Paris não é e pode ser que tenha que ver com a coisa do ponto pode ser que não se vocês relerem um contra o outro vocês vão ver como ele leu e percebeu coisas fundas e semelhanças e quanto ele aprendeu daquilo um ensaio o Portaça não é apenas um contista notável na execução ele é um contista teórico o que é raro ele fala sobre o ponto escreveu coisas sobre o ponto escreveu dois ensaios importantes na verdade uma conferência que ele fez em Cuba em 62 chamado Alguns Aspectos del Cuento e um outro que saiu em 69 no último round Del Cuento Bremen e Sus Arrededores ambos eu traduzi está na valise de Cronópolis esse livrinho aqui da Perspectiva que é um livro que só existe em português e que foi criado pelo Harold de Campos e o Harold não tinha lá uns textos que ele gostava e o Harold foi um dos primeiros a escrever sobre o Portaça no Brasil eu escrevi um ensaio sobre a Casa Tomada que é o primeiro conto do Portaça de 46 eu escrevi um ensaio sobre isso em 66 no Estadão no Supremo o Harold escreveu em 67 sobre o Raduela que é um ensaio muito importante no Jornal do Brasil aqui com isso eles criaram uma correspondência o Harold com o Portaça e foi muito interessante isso mas a uma certa altura eu estava escrevendo um livro sobre o Portaça que era a minha tese doutorada e o Harold também esteve na banca e era muito meu amigo e aí começando a conversar ele falou olha eu gostei que você fizesse aqui comigo e aí ele me passou esse livrinho que era a seleção que ele tinha feito eu acrescentei umas coisas tirei outras coisas e aí ficamos nós dois como os organizadores mas na verdade ele é que inventou o livro e eram textos raros muitos deles naquela altura que tinham sido publicados em revistas perdidas da Argentina e alguns em livros mas daí nós montamos que eram um livro sui generis de textos que falavam sobre criação e crítica alguns sobre música sobre jazz sobre o Carlos Gardel sobre o sentimento do fantástico sobre o sentimento de não estar de todo alguns aspectos do conto do conto breve seus arredores e os comentários que o Cortácia fez ao povo a tradução do povo quer dizer que eu traduzi também e eu traduzi com o João Alexandre Barbosa que foi um professor aqui o meu colega da teoria literária que infelizmente faleceu há alguns anos então nós traduzimos eu traduzi com o Haroldo com o João isto o Haroldo traduziu um poema do Cortácia sobre Malarmê no fim e eu fiz o prefácio e isso é a valise de Cronópolis e o título foi o próprio Cortácia quando veio aqui nos visitar e que deu o título valise de Cronópolis então aqui vocês têm resumido vamos dizer o essencial da poética do conto poética explícita que ele diz e pode ser interessante que vocês vejam seja porque vocês queiram escrever contos seja porque tem interesse crítico na teoria do conto essa teoria do conto foi muito importante na América Hispânica toda porque o Cortácia virou um contista formador formou outros contistas e foi muito lido e muito tomado por essas doutrinas expostas nesses dois e três ensaios na verdade o do Pou são vários conjugados sobre a vida o crítico e o narrador quer dizer a biografia a narrativa e a vida quer dizer que então vamos dizer que tem um material crítico em torno do conto importante antecedente disso tinha sido um grande contista uruguaio que foi formador antes dele e de que o Cortácia também dependeu foi o Horácio Quiroga que é um escritor que agora citei mais livro no Brasil mas que embora tenha morado alguns anos do lado brasileiro e era pouco conhecido aqui até pouco tempo e o Horácio Quiroga foi também um teórico do conto muito influenciado pelo Edgar Allan Poe e em parte pelo Eta Hoffman o grande contista alemão que foi um dos mestres do Fantástico no século XIX também que é sempre um sujeito que a gente precisa ler e que pesou inclusive no nosso Machado de Assis aqui quer dizer que o Poe e o Hoffman são dois pontos fundamentais dentro do romantismo da história do romantismo e que inseminaram a literatura moderna por esses caminhos que eu estou tentando explicar a vocês então o Cortácio também leu o Horácio Quiroga e comenta o Horácio Quiroga no conto do conto breve e seus arredores nesse um dos dois ensaios mais explícito aí sobre o ponto quer dizer ele também comenta os mandamentos porque o Horácio Quiroga estabeleceu um decálogo do perfeito contista e o Cortácio não achou muito interesse naquilo mas num deles achou e é muito importante esse 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 mandamento que é o mandamento de que conta como se pudesse ser um deles ou seja um dos personagens essa isso é uma coisa importantíssima quer dizer isso significa que o narrador tem de alguma forma o mesmo estatuto que a personagem que vive a história isso significa uma interiorização poderosa do interesse da narrativa nos aspectos internos dela própria ou seja isso significa que o narrador corre um pouco o risco das personagens que inventam um pouco como o Hitchcock que aparece em muitos dos filmes desde a década de 20 ele aparece dentro dos filmes como para dizer olha isso também podia estar acontecendo comigo e como se é uma coisa de crime ele pode também levar um tiro logo em seguida e entra e sai mas vamos dizer que a entrada do narrador dentro da história mostra uma preferência pela interiorização essa é uma das principais diferenças entre a atitude do narrador no Borges e no Cortácio no Borges sempre exterior de um comentador alheio aquilo que não interfere a não ser por modos intelectuais quer dizer por modos éticos filosóficos de comentários intelectuais e é muito diferente daquele que se arrisca no jogo está dentro do jogo então vamos dizer que a perspectiva interna de alguém que está admitido no jogo é muito característica dele e muito característica das formas de narrar do Cortácio sobretudo do estilo indireto livre ou do monólogo direto como é o caso do nosso conto nós temos um longo monólogo de frases longas que nos arrastam para dentro como um vagalhão do povo compreende? desde o começo nós somos arrastados por essas frases longas que nos puxam para dentro da história sem que nós saibamos direito qual é o quadro dessa história que história é essa meio maluca de um sujeito que vai perseguir uma mulher através de um jogo de cartas marcadas com os caminhos do metrô na verdade se a mulher se ajusta no seu caminho próprio aos caminhos que ele pretende ele vai abordá-lo nós não sabemos a razão disso e até o fim não saberemos ele não revela também é curioso que nos comentários que o Cortázar fez ao manuscrito encontrado numa garrafa também ele notou isso ele fala uma coisa assim curiosa depois dele ele fez notas para os contos no final e nas notas que ele fez para esse conto ele diz o seguinte olha o herói do relato o herói da narrativa mostra os rasgos românticos mostra os traços românticos do nomadismo o desasossego inexplicável o exílio perpétuo o exílio a perpetuidade por debaixo por debaixo se adivinam impulsos menos literários e mais terribles que ao igual que o drama em si não alcançarão explicação final não terão não terão explicação final mas a característica mais memorável reside na intensidade do efeito logrado quer dizer mas a característica mais memorável reside na intensidade do efeito logrado com um mínimo de palavras o seu dom de armar situações com cem palavras dizia de pouco o crítico Charles Ghibli e é isso vocês estão vendo que se trata de ocultar a razão também no nosso caso a razão é oculta nós não sabemos porque esse homem está estabeleceu esse jogo e é um jogo de regra segundo ele bela mas tirânica ele está obrigado ao jogo então nós vemos que curiosamente o destino de perseguido que tinha um yutsu se repete agora um pouco aqui embora esse devia ser um perseguidor porque ele é que está vai perseguir a mulher que ele escolher e que se casará ou não ao jogo de convergências com o reflexo da sua imagem no espelho onde ela vai ou não corresponder ao que ele deseja o sorriso o sorriso propiciatório o sorriso